Hoje o tema do país, de ontem para hoje, é a discussão sobre a situação fiscal do Brasil, sobre a situação econômica e também sobre a possibilidade de aumento de impostos. Eu hoje aqui já fiz uma parte à senadora Vanessa Graziottin, dizendo que o imposto que o governo teme aumentou foi o pior possível, o mais regressivo, o que pega os mais pobres, o conjunto da população. O senador Dario Berge sabe que esse é um dos temas que eu gosto de falar e de tratar, porque nós temos um sistema tributário nesse Brasil profundamente regressivo. Quem paga imposto nesse país é a classe média, são os trabalhadores. Aí surgiu uma ideia de estudos que existem no Ministério do Planejamento de discutir tributação sobre lucros e dividendos e mexer na tabela do imposto de renda. Eu não tinha dúvidas que a reação do governo ia ser essa. Houve uma grita generalizada do grande capital e o Temer logo correu para dizer que isso não aconteceria. E o que eu lamento, porque na verdade, no Brasil, quando eu digo que quem paga imposto é a classe média e os trabalhadores, é porque você tem, por exemplo, jabuticabas aqui. Só dois países do mundo isentam distribuição de lucros e dividendos. Brasil e Estônia. Nenhum outro. Estados Unidos, Alemanha, França, nenhum outro. O que significa isso? Significa que se um funcionário público recebe R$ 6 mil, ele paga 27,5% de imposto de renda. Se um grande empresário recebe lucros e dividendos, que é uma forma de remuneração, de R$ 300 mil, ele paga zero. Zero. O impacto desse fundo, desse tributo, que existia até R$ 95, seria sabe de quanto? R$ 50 bilhões. Tem um estudo muito bem feito pelos economistas Sérgio Gobert e Rodrigo Araí. Também tabela de imposto de renda. Porque a nossa tabela de imposto de renda é extremamente regressiva. Você tem uma tabela lá embaixo, em que qualquer pessoa que recebe R$ 2 mil está contribuindo. Sabe qual é a última faixa? R$ 4 mil e tantos reais. É a última faixa. Então, você poderia aumentar para os mais ricos e diminuir para os mais pobres. Mas não. Apesar de dizer que os mais ricos, eles não pagam imposto de renda. Todo mundo é pessoa jurídica, todo mundo arruma saídas para não pagar imposto de renda. Então, veja bem, qual é o drama do governo? Então, tem essa questão dos impostos. Volto a dizer, a decisão do governo foi a pior possível. Foi imposto sobre gasolina. Porque aqui no Brasil, senador Dário, 51% da carga tributária é impostos indiretos, que pegam todos. No mundo inteiro é diferente. Renda e patrimônio equivalem a dois terços. Aqui é só um terço. Aí agora vem o governo com a discussão de alterar a meta. São os três caminhos. Aumentar impostos, alterar a meta do resultado primário e corte de gastos. E eu fico lembrando aquela discussão que houve no governo da presidenta Dilma sobre 2015. Eu me lembro do relatório do senador Anastasia. Tem uma parte, um capítulo, que ele diz o seguinte, a partir de agora, fica determinado, é todo presidente, não pode gastar mais do que arrecada. E a gente está vendo 139 bi de déficit primário e eles querem alterar, na minha opinião, para aumentar a margem de manobra do Temer, para comprar votos de deputados. É o que alguns economistas estão chamando de keynesianismo fisiológico. Ou seja, não é para políticas públicas, não é para investimento, é alterar a meta para continuar tentando salvar a pele do Temer, que vão vir outras denúncias. Para se livrar daquele processo, na Câmara dos Deputados, tem gente que fala em 14 bilhões, 4 bi de emendas, 10 bi de uma anistia vergonhosa, vergonhosa, de ruralistas, dívida de ruralistas com a Previdência Social. Esse pessoal perdeu o juízo. Eles querem fazer uma reforma da Previdência, dizendo que o sistema não tem sustentabilidade, e aí, dão anistia ruralista com a dívida da Previdência, anistia para trás, e mudam a faixa de contribuição para frente. Já era baixa, de 2 para 1,2. Tem também uma negociação pesadíssima aí no Refis, deputado defendendo tudo que é grupo empresarial em troca de anistia da dívida para salvar o Temer. Então, o nosso dinheiro está sendo torrado assim. E o que acontece no mundo real? No mundo real é o seguinte, o governo Temer disse que não tem dinheiro para aumentar o Bolsa Família. Mentira! Foi uma questão de opção política. No momento que o Brasil está voltando ao mapa da fome, pessoal. Essas elites são tão descoladas da realidade, porque o grande debate nacional hoje devia ser esse. Foi uma vitória do país. E agora, estudos do Banco Mundial falam que esse ano, só esse ano, nós vamos ter o crescimento da pobreza de 2,5 milhões a 3,6 milhões de pessoas. Não tem dinheiro para o Bolsa Família. As universidades estão completamente estranguladas. Estão sem funcionar. Falta manutenção. Você entra no banheiro e não tem nem papel higiênico. Farmácia Popular, eles acabaram. Não tem mais Farmácia Popular no Brasil. Programa Ciência Sem Fronteiras, acabaram. É uma destruição muito grande. Na ciência e tecnologia, o corte foi de 44% em relação a janeiro e maio do ano passado. Hoje teve uma reunião da Fiocruz, uma audiência pública, na Câmara dos Deputados. Na verdade, foi uma comemoração dos 100 anos de Oswaldo Cruz. E tinha um presidente da Academia Brasileira de Ciências, que em um evento do Senado aqui falou sobre ciência e tecnologia, o que está acontecendo no Brasil. É algo que só se pode imaginar numa guerra, quando um país é atingido por outro país no processo de guerra. Agora, olha a incoerência. porque com a Dilma era aquilo. Não pode gastar mais do que a recada. E aqui está a ignorância e um debate que a gente tenta fazer há três anos nesse Senado Federal. Porque, vossas excelências vão se lembrar, diziam que a Dilma tinha feito gastança em 2015. E eu dizia, como gastança, houve um ajuste fiscal violentíssimo, um ajuste fiscal que cortou R$ 221 bilhões. E nós dizíamos o quê? O problema não era de gasto, era de frustração de receitas por causa da recessão econômica. E eu tenho os números aqui. Você vê que em 2015 a receita primária, a previsão era de R$ 1,4 bilhão. A frustração foi para R$ 1,43 bilhão. As despesas diminuíram. Era R$ 1,380 bilhões. Caiu para R$ 1,159 bilhões. O que está acontecendo é a mesma coisa há três anos. A economia em recessão, você faz um ajuste fiscal violentíssimo. O que acontece? A economia aprofunda a recessão. Porque o investimento público, senador Dario Berger, o gasto público, tem um papel multiplicador na economia brasileira. 1% a mais do PIB investido em saúde significa 1,8% a mais em crescimento econômico. Tem um estudo do IPEA que fala disso. Aí a gente está em recessão, eles retiram mais recursos, a recessão se aprofunda e a frustração de receitas. E a gente continua falando a mesma coisa. Sabe investimento? Todo mundo fala que o melhor recurso para a economia é investimento público. Obras, estradas. Sabe o que está acontecendo com o investimento público brasileiro? nós caímos em relação ao ano passado 50%. Isso é um escândalo. Porque essa emenda dos gastos, do teto dos gastos, a emenda Constitucional 95, que vai começar a funcionar no próximo ano, no debate a gente sempre dizia quem primeiro vai apanhar é investimento. É o mais fácil. É despesa discricionária. Então, essa política de austeridade enlouquecida está parando o Brasil, está destruindo o país. cumprir essa emenda Constitucional vai levar o país a uma regressão social violentíssima. É isso que eu estou chamando a atenção. É um cenário de destruição. Eu vejo o meu Estado, o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, o grau de a UERJ, a universidade que sempre esteve entre as 10 melhores do país. A UERJ, eu vou estar lá na próxima sexta-feira conversando com o reitor. A situação da UERJ é dramática. Uma universidade que tem uma importância, que forma os melhores quadros do Rio de Janeiro, completamente abandonada, sem condições de funcionar. Os servidores do Estado do Rio de Janeiro estão sem receber salários há três meses. Décimo terceiro atrasado. E o pior de tudo isso é que está sendo discutido no meio de um momento de quebradeira como essa, o fim da política de conteúdo local, que vai ter um impacto devastador no Rio de Janeiro, já está tendo. Porque a política de conteúdo local era o seguinte, as empresas de petróleo que iam investir no pré-sal, no petróleo, tinham que produzir aqui no Brasil, comprar componentes aqui, navios, plataformas, sondas, e um bocado de outro setor industrial que ia junto. Eles acabaram daqui para frente, senador Dário Berg, e estão acabando a partir de agora, até 2005. Quem assinou o contrato de 2005 para cá pode rever. Os estaleiros no Rio de Janeiro estão fechando as portas. Mais grave ainda, e eu chamo a atenção dos senhores, eu sou presidente da comissão que analisa a medida provisória 777 sobre o BNDES. Estão querendo acabar com o TJLP, só para concluir, estão querendo acabar com a TJLP. Não vai ter mais investimento de médio e longo prazo no Brasil. toda a indústria está reclamando, todos os setores estão reclamando. Então, eu estou muito preocupado com o que acontece com o Brasil, e no Rio de Janeiro também, porque, para o Rio de Janeiro, é claro que tinha problemas anteriores. Eu fui candidato a governador contra o PESAO e eu alertava. Eles fizeram antecipação de royalties de petróleo, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, tudo eles tinham antecipado e já gastado antes. Eu falei isso, antes. Denunciei também as isenções. Era isenção para tudo que é empresa. Claro que agora, quando veio o escândalo de corrupção do Cabral, a gente descobre coisas que até a joalheria da mulher do Cabral, onde comprava, tinha isenção fiscal. Tinha esses problemas todos. Mas se a gente olha para frente e vê como sair dessa crise econômica, nós temos que ter um plano de recuperação econômica dirigido ao Rio de Janeiro. Uma espécie de New Deal que foi feita naquela crise de 29 dos Estados Unidos que passa por quê? Por um plano de investimentos públicos para gerar emprego, colocar a Petrobras novamente para investir, que ela investia 1,9% do PIB, está investindo só 0,86. Isso afeta muito o Rio. Voltar a política do conteúdo local, ter o BNDES como o Banco de Desenvolvimento, senão não tem jeito. Senador Lindbergh. Eu passo para a senadora Vanessa. Com essa política de austeridade, se continua, não tem jeito para o Rio de Janeiro e, infelizmente, o destino do Brasil é aprofundar a sua crise social e ir no caminho do Rio de Janeiro. Senadora Vanessa. Senador, primeiro eu quero cumprimentar a Vossa Excelência que tem uma linha de raciocínio que contribui muito para que a população brasileira entenda o momento em que nós estamos vivendo. eu, como faz Vossa Excelência, procurei um pouco nesse caminho. E... Vossa Excelência que sei que, além de tudo, é um estudioso da economia brasileira, nós temos aqui o boletim que foi divulgado pela consultoria de orçamentos e pela... que é o monitor fiscal. Mostra a evolução da dívida pública, senador Lindbergh, porque essa política, tal política de austeridade, agora, austeridade com quem? Austeridade com o povo. Claro. Austeridade com o mais pobre. Não é austeridade com o mais rico, com aquele que vive da renda, aquele que vive de aplicações financeiras. Porque eles diziam que era insuportável aquela economia porque o Brasil estava entrando num nível de endividamento insuportável. Está aqui o nível de endividamento. Olha aqui o quanto que subiu a dívida pública brasileira. ela passou a 69% do PIB, 69,1% do PIB, 4 trilhões e 400 bilhões de reais. Essa é a dívida pública. Por quê? Pela política... A austeridade, agora é bom que a gente diga austeridade para quem? Economia feita com quem? Vossa Excelência deu exemplo durante a minha fala. O governo quer cortar apenas do pobre trabalhador, exigir do povo que contribua com a Previdência 49 anos enquanto não tem a capacidade de fazer uma reforma tributária e cobrar imposto sobre as grandes fortunas, de cobrar imposto sobre distribuição de lucros e dividendos, como Vossa Excelência relatou. Então é bom que a população brasileira entenda o porquê que aconteceu o que aconteceu no Brasil, por que tiraram a presidenta Dilma para fazer aquilo que disse o senador Jucar para aplicar reformas que um governo eleito democraticamente não teria condições jamais de aprovar. Parabéns pelo pronunciamento, senador. Senador, eu garanto que em dois minutos eu concluo de vez. Dois minutos para concluir. Mais um minuto e onze pela Excelência. Eu só quero dizer, senadora Vanessa, que Vossa Excelência acerta. Você sabe quando o presidente Lula assumiu, a dívida líquida PIB era de 57,5%. Caiu para 34%, sabe por quê? Porque teve crescimento econômico. Será que não dá para perceber que só quando a economia se recuperar nós vamos melhorar a trajetória da nossa dívida? Sim. Mas esse ajuste que a gente está fazendo é um ajuste burro e que cai todo em cima do povo mais pobre, porque a gente não vê uma medida como nessa discussão de impostos que toquem nos mais ricos, em quem tem fortunas e fortunas, porque o Brasil é um dos poucos países do mundo que não taxa as grandes fortunas. eu só encerro o senador Dário dizendo que eu estou convencido que essa coalizão desse bloco governista do Temer fracassou. Esse golpe está completamente desmoralizado. Eu com um minuto juro que eu encerro, senador Dário. Desculpa a insistência. Muito obrigado. Esse golpe está completamente desmoralizado. O povo brasileiro assistiu aquela votação na Câmara dos Deputados. eu andei no Rio de Janeiro nesse final de semana e os comentários são os piores possíveis vendo a cara do nosso Parlamento. Essa coalizão aí vai fracassar, não vai chegar com força em 2018, porque está trazendo destruição social. Só isso explica os números de crescimento do presidente Lula em todas as pesquisas. 42% de votos espontâneos na última pesquisa Vox Pop. E os nordestinos vão ter na próxima semana, senador Dário Berg, uma caravana do presidente Lula. E o Lula começa no dia 17 na Bahia. Vai andar por todo o Nordeste pelos nove estados 20 dias de ônibus discutindo com o povo, mostrando o que ele fez no seu governo, mas infelizmente também vendo a destruição porque os estados do Nordeste estão sofrendo com corte de projetos, com aumento de desemprego. Então eu chamo todos os brasileiros a acompanhar a saída da caravana do presidente Lula no próximo dia 17 na Bahia.